Porra, doce de leite é um ponto que você faz um sucesso na internet. E toma porrada pra caralho. Toma porrada, explica aí. Então, é... É foda, né? Primeiro que o doce de leite é melhor que o Nutella, acabou a conversa. Acabou a conversa, não tem como. Doce de leite ou Nutella, você que tá no chat, claro... Doce de leite é muito melhor do que a pasta de amendoim. Porra, mas não dá nem pra comparar, porra. Então, aí tu vê uns nutricionistas falando assim, Ah, mas doce de leite dá insulina, dá diabetes, aumenta a insulina, pico... Dá, pô. Se o filho comer um pote... Que vai comer um quilo de... Agora, o nutricionista, porra... Tu vai falar que uma colherzinha de sobremesa... Só que ela é linguada. Ah, pô, 20 gramas de chocolate, que é uma colher caprichada. Vai aumentar a insulina de alguém? Pelo amor de Deus. Aí, emagrecimento, matemática. Gastar mais do que comer. Sim. Tem que ter nutrientes? Claro que tem que ter. Essencial, eu não discuto o básico. Tem que ter nutrientes. Aí, tu pega uma colher de pasta de amendoim. Tem 140 calorias. Uma colher de dois de leite tem 60. Ué, tem metade? Metade das calorias. Então acabou o mito. Porra, não tem... Então agora é pão francês com... Ah, mas aí, esses dias eu vim nutricionistas postando... Ah, porque agora teve uma legislação aí que teve que mudar o rótulo, né? Dos alimentos. Os alimentos que contêm muito açúcar têm que estar escrito lá no rótulo. Contém muito açúcar. Aí, um dos outros... Ah, e aí? Acabou? Será que vão ter esses nutricionistas aí no Teras que prescrevem doce de leite? Aí eu respondi assim... Mas tu esperava encontrar o que no doce de leite? Sal? Caramba! Porra, tem muito açúcar, mas é óbvio que tem muito açúcar, mano. Bomba caralho. Porra! Ah, é óbvio que tem muito açúcar. Peraí, doce de leite... Uma colher de doce de leite tem menos caloria que uma colher de pás de amendoim? Metade. Pô, mas isso mudou a minha vida, porra. Se você for comparar nutrientes à pás de amendoim, tem mais nutrientes. Mas, porra, tu tá procurando nutrientes na pás de amendoim? Vai procurar no brócolis, caralho. No tomate? Aí não tem nutrientes. Vai procurar no brócolis, na fruta, vai procurar. O pessoal come pás de amendoim, vai matar vontade do doce. Do doce. Então come doce de leite que tem metade das calorinhas, porra. Dá pra tomar duas colheres, porra. Ah, duas colheres, porra. E é muito mais... Tu já pegou um pãozinho quente saindo da... Moleque, doce de leite é vida. E eu vou te contar um negócio. Doce de leite, ele não congela. Tu mete ele no congelador, ele não congela. Igual vodka. Não que eu saiba. Não, é o Thiago. O Thiago, porra, Thiago. De novo, mano. Falou que Fireball também não. Aí, porra, Fireball. Corriu 43. Congela também não. Não congela. Me contaram. Tu pega o pão quentinho, tira o doce de leite do congelador, gerado com quente, sai até aquela fumaça. Puta que pariu. Aí eu vou comer um quando chegar em casa hoje, vou te marcar. Cara, eu tive Itaipava no final de semana com a família, fui pra sua dia dos pais. Aí tem um restaurante chiquetoso lá, que minha mulher gosta, chamado Maria Maria. Na frente tem o Empório, que é lá do complexo também. Meu irmão, tem um doce de leite. Aí a minha mãe tava junto e falou, ah, vamos levar esse doce de leite, que é bom. Viado. Não consigo me livrar dele. Agora eu tô em paz, porque eu como pasta de amendoim. Então eu tô trocando. Tá comendo o dobro de calorias. Cara, vamos aqui pra nossa inquérito. A gente volta já pra esse debate que tá maneiro. Ivan Mendes, o Fofo é muita resenha. Eulália, Nutrifofo é top. Samuel de Jesus. Minha mãe, minha mãe. Sua mãe é quem? Eulália Monteiro? Beijo, Daniel Eulália. Leandro Gussens. Jogo das 11 da manhã. E também quero falar disso. Caralho, Rodinei, a vez de dar uma entrevista desse jogo aí. Puta que... Vou falar já. Ó, Samuel de Jesus. Rodilindo sempre reclamava de jogo às 11. Ter que comer um prato de macarrão já cedo. Como era esses dias? Boa. Fala aí. Então, imagina. O jogador ficou... Dormiu. Tá? E quando a gente dorme, a gente consome o estoque de energia. Como se esse copo aqui estivesse cheio d'água. E aqui fosse a energia que o jogador precisava pro jogo. Só que ele acordou, ficou dormiu 6, 7, 8, 9 horas. Acordou com o estoque vazio. Então, nesse momento, a gente precisa focar e encher esse estoque aqui o mais rápido possível. Pra que ele tenha performance no jogo. Então, a gente tem ele 3 horas pra poder repor a energia que ele gastou à noite. Gastou como? Pô, funcionando na máquina. Roncando. Respirando, dormindo, coração batendo. Gasta. Então, a gente tinha que botar alimentos fãs de carboidrato. Alimentos que ele comia pouco, mas que tivesse uma quantidade de carboidrato boa. Macarrão, por exemplo. Lascar o macarrão dele 9 da manhã. Não, macarrão. O Rodinei. Aí foi assim, pô, mas o nutricionista dando entrevista quer que a gente coma macarrão 7 horas da manhã? Então, cara, tem que ter macarrão. Mas é óbvio. Suco de fruta. Pô, suco de fruta você consegue num copo botar. Exemplo, você bota um copo de suco de uva. Em 400, 300 ml você vai botar ali o equivalente a 350 gramas de arroz. Pô, a gente tá falando um copo de suco de uva. Tem a mesma quantidade do que 12 colheres de sopa de arroz. O que é mais fácil o cara comer? Um copo de suco de uva ou comer 12 colheres? Uva, porra. Então, a gente sempre optava por suco, entendeu? Quando era de manhã. Fazia uma vitamina de, pô, de mel. Porque mel também tem a quantidade de uva. E não tinha negociação? Tinha que comer? Cara, jogo das 11 era chato. O JJ se metia? Metia. O velho metia? Pô. Primeira resenha com ele, quando ele chegou lá no Flamengo, ele fez uma reunião comigo. Pô, imagina. Primeira reunião com o Jorge Jesus, que é chatinho. Ganhava tudo, mas é chatinho. Cara, ele chegou na reunião e falou assim... Jogador se pesa todo dia. Hum... Aí eu falei assim, misto. E eu com aquele jeitinho, né? Eu falei assim, cara... Só que eu sou um cara que, pô... Por isso que o Mister, cara, gostou muito de mim. É... Porque eu falo a verdade. Eu não tenho medo de falar a verdade. Eu cheguei pra ele e falei, cara, você vai perder o grupo. Tu meteu essa na lata? Cara, não se peda o jogador todo dia. Pô, é muito chato. Aí... Aí, por que não? Só que daquele jeito, eu falei... Fogo, pá! Tá se abrindo, cara? Exatamente. Falei, pô, primeiro... Ninguém engorda do dia pra noite. Não engorda do dia pro outro. Não tem como. Por que você quer pesar o jogador e não engorda? Tu acha que o jogador vai engordar de um dia pro outro? Não existe isso. Segundo... A gente pesa no vestiário. O vestiário é um jogador que é um lugar que não pode entrar com qualquer pessoa. Então, você vai me tirar de alguma coisa importante que eu tinha que estar fazendo. Vendo alimentação, suplemento, fazendo cardápio pra viagem. Pra ficar no banheiro ali uma hora e meia pesando o jogador. Manjando. Porra, manjando. Tem jeito, é. Aí não tem jeito. Não tem como, meu irmão. Aí, ele falou assim... É, pode ser, então. Tem razão. Ninguém engorda do dia pra noite. Então, vão pesar só uma vez por semana. Falei, tá bom. Pesar uma vez por semana. Aí, meu irmão, tu começa a ganhar tudo e tu pesa nunca mais. Joga a balança fora. Vai pesar três vezes por mês, a cada três meses e tá bom. Se amarrou no corte, né? Então, me ajuda, pô. Eu quero aquela plaquinha de 100K. Se inscreve no canal. Me dá essa moral. Vamos comemorar junto. Eu quero essa plaquinha. Se inscreve aí. Dá like e ativa a notificação.